GANIF, QUANDO O CARA É BÃO, É O QUÊ GANIF? QUANDO O CARA É BÃO, É O QUÊ GANIF? ATO NIVELS Esse GANIF vai vir agora Esse GANIF vai vir agora, não respondeu eu Sabe por que você não respondeu, GANIF? Porque você não é bom, GANIF! Sabe por que, GANIF? Porque você não é bom, GANIF! Estamos aqui... No SCAR No SCAR Diante a nossa espada, diante a nossa honra, diante ao nosso coração Iremos erguer a espada em cima da vítima dos nossos inimigos Nossa, que falhas bonitas, eu já tô aqui, cadê você, cadê você, Mike? Não tô te cheirando, não, tô te cheirando Ai, ai! Eu quero ser PEC Meu Deus, eu tenho um homem de ferro do meu lado e do outro lado tem um GANIF Ferrou, morri Meu Deus, you shall not pass Ih, rapaz do céu Tenho ideia, vamo pro meião, quando for o tempo Quando for? Vamo, 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 vamo Ah, tu tá atacando esse cara aí, a flecha, eu tô do lado dele Tô te vendo, tô temendo Tateane Nossa, o cara explodiu uma ilha Mike, taca, taca a flecha nele, ele tá morrendo, Mike, taca a flecha nele Nossa, acertei de face Vai, Mike, vai, Mike, vai, Mike Caramba Ai, meu Deus do céu, ele caiu lá embaixo Ele não morreu Meu Deus, caramba Moço, sim, 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 sim Jogar no enderpeel, sim, joga no enderpeel Se um cara ficar, vão matar Joga aonde, joga aonde? No meio Joga no meio, PEC Joga no meio Joga no meio Tem um cara lá também Vou descer e matar, vou descer e matar que eu tô louco Desce e mata Matei, matei, Mike, matei dois corações e meio Meu Deus, outro cara aqui PEC, se esconde, se esconde Matei também Meu coração, Mike, meu coração Meu coração, Mike, meu coração Tem um cara aqui, eu gotinho Socorro, Mike, tem dois caras aqui Tem dois caras Mateus dois Nossa, galera Aqui é o poder do, 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 não sei Caraca, Mike, boa Tô morrendo, PEC, tô morrendo, PEC Fazer uma proteção pra não defender, PEC Tem cara aqui em cima de você, não Só tem você no meio Tem você no meio, mais quinze, quinze pessoas Como é que tá? Eu vou sair daqui com uma fênix Que sai à busca dessas vintes Meu Deus, que lindo Nossa, Mike, que lindo que foi essa Sabe quantas eu tô? 8 Cara, você tem um monte, hein Você tá full diamond Você tá full diamond? Tá full diamond Full diamond Tem que tá full diamond ali, cara Vamos, 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 vamos Quem tem jogando flashmin, esse cara é louco Mike, agora o que você vai fazer, hein? Aqui eu aprendi, ó Nossa Cara, olha o legal Meu Deus, tem um espectador na minha frente Ah não, não, peraí, peraí, peraí Tem um espectador na minha frente Calma, Mike Peraí, quantos segundos eu posso jogar um underp? De novo Só me diga esse problema Só me diga isso Pode aí, vai, vê quanto tempo dá Vou testar, vou testar, galera Pode testar Até você, Mike Tem medo, tem medo, não Vem, 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 vem Pega o CocoCraft Que CocoCraft o que, rapaz? CocoCraft que cara aí também, ó Xabranda Vem cá Vem cá também, peraí Cadê TNT, cadê TNT Cadê TNT, rebia testar na bomba E mata esse cara aqui também Sai daqui da ilha Explode Pula aqui Já ficou vivo aí Que cagada do caramba Cadê a b... Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui Pula aqui, pula aqui Ah, rapaz Tô bravo também, hein Ninguém pula aqui não Nossa Que que eu vou fazer ta indo? Não sei, que é do povo agora? Tem que ter um Gandalf lá ai Mike, o Gandalf ta parado ali ai, não sei que, rapaz, acho que ele ta fazendo Magia Vem Gandalf, que eu to doido, vem Gandalf, que eu to doido Ó Mike, vindo com minha ponte ai, essa ponte eu pensei em você Sua ponte é sua? Uhum Mas tem você, o Gandalf mais um, o Gandalf vai do jeito away Explodir sua ponte, você acha que ele ta away? Isso é a estratégia do Gandalf, porque você acha que ele ficou away justo a posto onde eu to indo Hmmmm Quer ver quando eu tiver desprevenido vai matar, eu vou até testar, vou até testar, se ele matar não pode ver ou não É a estratégia do cara, se você finge que você ta away, daí quando o cara vem bem pra te matar, ele não te mata Dei ai Gandalf, quando o cara é bom, é o que Gandalf? Quando o cara é bom é o que Gandalf? Outro níveis Se o Gandalf vai vir agora Se o Gandalf vai vir agora Se o Gandalf vai vir agora, respondeu e eu? Sabe por que você não respondeu, Gandalf? Porque você não é bom Gandalf? Sabe por que Gandalf? Porque você não é bom Gandalf? Se não é bom Gandalf? , aaaaaaa O que é isso? Aaaaaaa Se num é bom NÃO Gandalf? . Cê viu que eu fui longe, eu voltei? Seve ele voando Me ouvi, eu vi Volta o caminho que você veio Ele tá lá, na outra direção Eu vou até a sua mesma Você tá de brincadeira Meu Deus Tem até um pedaço de gai Nossa, por que tem tento ter explodido aqui? Tem que voar pra cá Você tem que explodir minha ponte É mesmo É aquele homem ali, Peck? É o último, sim, é o último Ele tá escrevendo peito a eu? Não, não é ele não Que mandou peito a eu, foi o Tome Será que você vai ter que pegar, Max? Você vai ter que matar o... Sherlison Nossa, o Sherlison, meu Deus O grande Sherlison Eu não sei o que eu posso fazer Sherlison Ó, vou confundir a cabeça do Sherlison Adeus, Sherlison Meu Deus Sai daqui, Sherlison Que é bom, que é bom Sou bom, galera Então vocês tem que aprender, galera Você não pode aceitar, não Você tem que ser louco, então Vamos pra próxima Vamos lá, Mike Na primeira você demonstrou que você é bom Eu quero ver se você consegue demonstrar nessa aqui, hein, Mike Sinceramente, é difícil Eu tenho um intruso aqui na partida Só apertar a taba Que vocês vão ver o JVNQ Ninguém chamou ele Ele surgiu aqui Então, JV, vai embora, Brinks Deixa eu pegar aqui meus itens Tô pronto, tô pronto pra batalha Tô pronto pra matar Meu sapo tá muito tenso Meu sapo tá muito tenso Esfria a cabeça do sapo, Mike Esfriei Mike, tô vendo você, tô vendo você, Mike Quer saber? Seu sapo tá quente? Tá quente O meu também Eu vou esfriar Posso esfriar o meu? Posso esfriar, mas antes você vai ter que passar pelo teste do... Tira a bomba ou se eu quero fazer animai quente porque eu não tenho dúvida eu tenho dúvida porque algumas três três, dos outros não, responde estou morrendo toma-tua um detalhe Tô com o poder. Meu Deus, o JV tá entrando aqui, ó. JV? Nossa! Nossa! Matei um. O cara explodiu a ilha, Pek. Eu caí e joguei ele pro palá. Solta ele aqui. Caraca, boa. Vou te ajudar, Pek. Tá entrando a matar o tal qual. Tal qual? Pulei nessa água. Sua, Pek. Estou aqui do lado. JV tá aqui, hein. JV fala alguma coisa, o JV tá falando nada, galera. Você quer fazer aquela coisa que a gente ensinou a todo mundo? O que? Uma bomba. O que é, humano? Sim. Então vamos. Mas eu quero matar esse cara aqui. Olha o otário de tristeza aqui em volta. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Sem medo. Sem medo. Você tem medo? Sem medo não. Tem medo não, homem. O que é o JV? Ele tá vivendo? Ali, ali, ó. Não, ali, não. Mas eu tô no tubo da savana. Dessa savana. Eu tô no tubo da savana agora. Galera, quando vocês podem ouvir a respiração do JV de fundo, ele meio que virou um alien, sei lá, um monstro. Eu tô no tubo da savana agora. Oi. É agora, Mike. É agora. Fica pertinho d'água. Fica pertinho d'água, Mike, se não der certo. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Eu tô vivo, tô comigo. Nossa, o JV te matou. Ele só deu um na minha cara. Nossa. Deixa eu até ver o JV também. Cadê ele? Vamos só olhar ele aqui, galera. Enquanto ele fala alguma coisa, já ativa aí. A hora da aula. A hora da aula, a hora que eu fiquei destrupado. Cara, o Safão levou o chão, Bruna, cara. É porque eu perdi muitos corações com o PEC e aí não deu pra... Deu um hit em você, que mentiroso. Eu cheguei na Ilha do JTB com meio coração. Eu não sabia que era o pé que o meu Deus Surgiu um homem na casa Toma pra... Meu Deus, o cara fez um canhão ali, ó Vamos até ver esse aqui, peraí Que aquele velho ali? Meu Deus Toma pra próxima, galera Toma pra próxima, vai ser o nosso Toma pra ver se vai dar certo Ó, o Pedro Vizchi Nossa Nossa, o cara foi pra lua, hein Caraca Morreu Ai, ai, galera Tem uns que dá certo, tem uns que não dá certo Toma pra próxima A gente é bom A gente tá do lado, hein, Mike Do ladinho Sabe o que isso significa? Que não, isso é bom Sim, então eu sei disso Então eu vou botar o carro Aperta e o PEC todos os itens, meu Ah, o homem que dá preguiça Pra pegar esses itens um por um E a gente tá, tipo, bem particulares um ao outro Então o nosso objetivo, galera É se unir na ilha do PEC Ele é a central Entendeu? A gente joga em Quinterdor Eu posso fazer uma... Uma confissão Não Ok Tô vendo aqui, ó, pra fazer Na última partida agora A TNT quem explodiu a ilha Fui eu com arco e flecha Como assim? Olha só O cara confessou, hein, galera O cara é um assassino O cara é um assassino Matou os irmãos Matou o tio Pega, pega Eu tô entrando na sua ilha Pode entrar na minha ilha Vem cá, vem cá Vem cá que tem um presente pra todo mundo Meu Deus, eu vi uma flecha aqui e me atingi, hein Vai todo mundo Vamos atacar TNT nessa ilha Vamos encher TNT, vamos encher TNT, nós todos Quero ver alguém venha Quero que alguém venha Nossa Vamos atacar tanto TNT, mais tanto TNT que eu não posso dizer que é uma ilha de TNT ou uma ilha normal Vou fazer um suporte pra atacar o Enderpeer Quero ver se a gente consegue fazer esse negócio mesmo Nossa galera, esse aqui vai voltar a TNT até lá no Jambira, hein Acabou a minha Acabou a minha Oxi, um cara aqui Tem um cara aqui Peraí, morreu Explode Não, não, tá com fogo não Acionei Acionei, 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 meu Deus E derpeer no meio, derpeer no meio, derpeer no meio Ai eu pego, pego o meu, derpeer no Nossa MNG Nossa, MNG, galera O Mike matou, moleque E aí o... Foi eu, Peck Vai que cê viu a gente voando Nossa, eu não vi não o que aconteceu Tipo, eu joguei me repeal, cê entrou na minha frente, sabe? Ela te voa e você Eu nem fui, eu afundei com a gente Nossa, eu fiz a me eleger aqui na outra ilha Então onde cê tá? Tô na outra ilha aqui, acho que um homem morre Caraca, como é que tá dando show de aula aqui, hein? Dando show de aula, tá vendo que a cara é no meio? Igual a mim? Sim Ah, velho Chegou a hora do show É, chegou a hora do show O cara faz um show de charanglas Ó galera, vou demonstrar aqui, ó Não, pera aí Jô também aprende, eu já tô aí, Peck, cês tão observando? Tô Jô também aprende, Jô também aprende Jô também aprende Jô também aprende, Jô também aprende Jô também aprende